A comunidade acompanhou o festival personagens com vários humoristas. Uma das novidades do evento foi a tradução em libras das atrações. O objetivo do Natal é resgatar os valores da família e toda a programação está bem diversificada. A programação artística do Natal Show será realizada de 3 a 22 de dezembro na Praça da Liberdade, com artistas local, regional e nacional. Dia 22, celebração natalina e sorteio da campanha Natal de Prêmios CDL e show com a dupla Christian Ralf. A programação traz a caravana do Papai Noel e charanga do Noel, passando por todos os bairros e distritos de São Lourenço. Cantada Natalina, espetáculo de dança, segunda corrida de carrinho de rolimã, primeiro torneio de taco, sessão de cinema ao ar livre, piano de cristal, trenzinho do Noel e casinha do Papai Noel. E nas próximas semanas, a Praça da Liberdade ganhará decoração e iluminação especial. Tchau!